Olá, o Assembleia 1 Minuto está no ar. Os direitos e garantias voltados à mulher agora estão reunidos e podem ser conferidos na cartilha Mermã, Teu Direito é Lei, que a Procuradoria da Mulher da Assembleia lançará às duas da tarde de hoje no plenarinho como parte da programação especial que marca o Dia Internacional da Mulher no Parlamento. A publicação traz um levantamento de leis de âmbito estadual e federal sobre os direitos da mulher. E o portal da Assembleia desta quarta-feira será especial com pautas voltadas para o público feminino. Além da série jornalística Leis para Elas, o portal vai exibir reportagens com a programação de tudo o que aconteceu nesta manhã no Parlamento em homenagem às mulheres. Com a apresentação de Eli Coelho, o portal começa à uma da tarde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em 1 Minuto.